Foi só uma curiosidade E no entanto, obrigado, obrigado para sempre Pois por mais tempo que eu viva, eu nunca vou esquecer Que tu mesmo sem querer, devias te oferecer O melhor tempo da minha vida O melhor tempo da minha vida O melhor tempo da minha vida Os meus amigos de sempre, vieram-me avisar Para ter cuidado contigo, mais tarde a chuva Só que eu dei tudo por tudo, julguei que tu poderias Amar alguém que te amasse, que te modificarias E no entanto, obrigado, obrigado para sempre Pois por mais tempo que eu viva, eu nunca vou esquecer Tu mesmo sem querer, devias te oferecer O melhor tempo da minha vida O melhor tempo da minha vida O melhor tempo da minha vida Foi um jogo de amor, um vencedor e um vencido Mas quem mais sofre, quem mais ama É que sai enriquecido E no entanto, obrigado, obrigado para sempre Pois por mais tempo que eu viva, eu nunca vou esquecer Tu mesmo sem querer, devias te oferecer O melhor tempo da minha vida 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 É que mesmo sem querer, devias te oferecer O melhor tempo da minha vida O melhor tempo da minha vida O melhor tempo da minha vida